Fala galerinha do YouTube, aqui quem fala é Renato, entretenimento com mais um vídeo de Deus Ex pra Play 4 Cara, eu consegui abrir aquela porta ali, pegando a senha nessa sala aqui, né Aí fui lá, peguei todos os itens e no final tem uma outra, sempre uma outra porta Que vai sair lá, naquele quartinho, cara Não é uma doideira, vai sair lá no quartinho do início do jogo onde a gente fica, naquele condomínio Cara, aqui tem muita rota, esse jogo aqui é muito grande, mano Tu tem que meter a cara nesse jogo aqui e ficar nele pra tu decorar todas as rotas, pra saídas e entradas de todas as portas Muita doideira, cara Isso aqui não tem como abrir porque a gente não tem o código Mas beleza, vamos seguindo aqui Não esqueça de se inscrever no canal, de clicar no sininho Compartilhar o vídeo e dar o like pro nosso canal crescer cada vez mais, valeu gente? E compartilha mesmo, é que tem muita gente com game que tá precisando de detonado e não tá sabendo sair do jogo Valeu? Vamos seguindo Valeu Valeu Beleza Chegamos no aeroporto, no aeroporto, ué, na rodoviária Os caras são bem parecidos, cara Tem essa porta aqui também, ó Ah, tá, essa aqui é a 3 de 9, 9 e 8 Tá, essa aqui a gente fica com a cabeça abaixo que a gente não pode ficar aqui Beleza, ninguém viu a gente, aqui a gente já pode subir Vamos ver se a gente acha alguma senha, alguma coisa Se a gente achar A gente abre a outra porta A gente abre a outra porta Nada aqui, né? Painel de mão Só pra ativar o alarme, não adianta Beleza, aqui não tem Então o que a gente vai fazer, ó Ó, isso aqui é nível 1, dá pra fazer Uhum Vamos, fica mais tranquilo Nada demais Acesso concedido Lembrando que aqui, ó Tem dois caras aqui, ó Vamos rebocar esses dois E daqui a gente Tenta entrar nessas portas com mais tranquilidade Tá vendo? Então, vamos lá Se manda, primado Se manda uma hora Se manda uma hora Já foi dois Três Ganhando vantagem, ganhando porrada Ganhando vantagem, ganhando porrada Ganhando vantagem, ganhando porrada Me dá cobertura Caraca, a gente tinha pensado pra me curar Beleza, beleza Tá tempo ainda Eu achei que essa granada não vai servir pra eles O gozado que eu bati em um Não sei como os outros descobriram Esse aqui eu não sei até agora Tem hora que o jogo dá me dar uma exagerada de mentira Que é fogo, né, cara Aí não tem condições, né, cara Ó, vou tentar de novo, ó Segundo Eu vou até trocar de granada Vou carregar o jogo Granada de condução, granada de gás Vou usar uma granada de gás O que que eles vão fazer? Olha lá, vamos lá Trinta e nove, nove e oito Beleza, nada Vou olhar mais uma vez pra ter certeza Só ler o jornal Nada demais Tranquilo, aqui tá meio vazio Aqui ó, tá no canal Aqui ó, tá no canal Arma Maria detectada Programa de rastreamento inicial Acesso concedido Se ele sumir eu pego só o outro Ah tá agora que entendi ele que avisou Peguei ele não aconteceu nada Vou pegar o outro aqui para garantir Mais um também que não tem... Pô tá, vocês estão pobres, não tem nada Ah aqui ó Tá ruim para vocês hein Ó tem mais uma aqui ó Bom saber, vou dar uma olhada Peguei essa porta aqui para ninguém entrar Gaveta procurar Ali ó Não tem alguma gaveta não né Beleza Eu vou... Procurar aí naquela entrada ali Para ver se sai lá naquela sala Se sai naquela sala não precisa nem gastar habilidade de hackear Ó Tá vendo que de repente tá aqui a senha ó Não consigo entrar na sala do servidor Olha lá A senha é Messier Messier 43 Olha eu peguei a senha ó Nossa recarreguei bem aqui hein Olha aí Messier 43 Vamos ver se ela não está aqui ó Quer ver? Olha lá Falei? Já sai direto na sala Muita coisa Lá na equipe eu queria entrar E eu por fora ela entra Ficou aberta Não precisei gastar nada E vamos entrar aqui para ver Mais crédito Desativei Alarme Desativado Ninguém vai abrir Nada Ninguém vai ativar Nada Pronto Limpei toda a sala Fiquei tudo que eu precisava Mas essa sala de sua gaveta também não tem nada Acho que já foi tudo né Foi Pô Aquele computador ali, aquele PIO Foi da onde cara Foi da onde cara? Aqui a senha Aqui não tem computador para acessar A senha que ele me pediu Eu tinha esquecido Messier 43 O computador já estava com a senha liberado O computador já estava com a senha liberado Será que aqui? Será que não tem computador? Beleza, o importante é que eu já fui e já liberei Se eu precisar, já sei onde buscar Vamos lá Vamos arrumar a cara de pau Aqui Será que é aqui? Será que é aqui? O que é aqui? Aqui Aqui Ah Arma Maria detectada Programa de rastreamento inicial Onde estão seus documentos? Onde estão seus documentos? Onde estão seus documentos? É um sanguíster. Só quero um aqui. Vem! Olha aí, seu trouxa. Vá lá, quero ver buscar agora. Vá aqui! Você é esponjado, né? Vá aqui! Ganhando vontade! Descobre ele! Isso, as gás e a emulição gás, né? Descobre ele! Não, não! Me aproximando do alto! De repente eu vou nem fazer isso, vou fazer o que eu seja melhor. Pode estar com mal munição. Será que eu consigo aqui? Não, não, não! Descobre ele! Apoio! 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 O que é o policial? Ele está na circulação de arco! Caraca, o robô é esse? Que isso? Eu não estou vendo ele! Eu matei dois Aí o que eu vou fazer? Eu matei dois De repente é isso que eu preciso Granada de concussão, o que é que é isso? O que é que é isso que você quiser? E aí Eu vou agir Tá aí, que eu vou para o caminho E aí E aí E aí O que é isso? 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 Essa arma não pega muita munição. Beleza, eu vou fechar o vídeo por aqui. No próximo a gente continua, beleza? Valeu!